Vê se vai ter alguma... Catarrão! Tchau, Léo! O que você tá falando do seu... Tchau, Léo? Do meu lado. Mas como sendo que eu já tinha dado TP pra casa? Ih, deu o que? Eu tô vendo se ele parado, durar assim. Olha, ele caiu ou o meu celular pode? Não, não deu. E aí? Não sei, tá rodando aqui pra mim. Ele tá no bosque reluzente, gente. Ué, não tá abrindo a live? Deixa eu ver aqui. Ela tá aberta, mas não carrega pra mim? Fica rodando infinito? Tá pra mim aqui no celular, B? Tá travado, não? Pra mim tá travado. Tá travado também, não travado. Posso e travo. Eu acho que é só a internet mesmo, hein? Puxa, mas... É igual você falou, só. Se é aquele negócio de taxa lá, os caras mentem pra nós. Agora parou, te estravou. Mexe no jogo aí. Parece que tá normal agora. Tô correndo. Tô correndo. Tô correndo. Tô pulando. Aparentemente tá normal. Hum. Qual que era o negócio que o cara tava comprando na loja lá mesmo, ó? O que é que você tá falando, ó? Do papelzinho lá, ó. Ah, tem que ver qual que tá lá agora, lá. O dia que eu vi, acho que era do Bastão Vital, não lembro. A gente só pode comprar quatro. Mistério não vem? Onde? Vai ver? Ah, onde tá verde? Tô índia. Por que você está aqui no meu caminho? Pode deixar, eu pego. Deixa pra mim aí. É, pode passar. Caralho, velho. Queria fazer um favor pro cara. Tem o meu cara escrotinho? A gente só pode comprar quatro, e os caras tão comprando por três, então? Ó o nosso amor. Pega aí aquele bagulho lá no frente. Ah, é o bolo aí, ó. A gente nem nasceu ainda, dá tempo todo mundo vem. E aí, curita? Salve, salve, cachorro belga. Suaves? Já tá na metade, já. Só tinha visto a turminha daqui, né? Eu não tô vendo nada de cura no chão. Não tem healer, mano. Vai tapar dar esse dano. Tudo na lindeza? Tudo na lindeza, cura. Lindeza. Lindeza, beza. Por que que eu tô batendo? Me chama de verbo. Esse jogo tá bom? Defina bom. Meu pão na sua mão. Ah, então tá bom. Ah, cura, eu não vou falar pra você que tá ruim, mas ela vai falar... Depende pra quem, cura, que você perguntar. É, pergunta pro Rafa. Tá bom. Pergunta pro Léo agora. Tá boa, você tá tendezé. Pergunta do pesadelo. Você vai jogar? Porra, devia ter perguntado isso primeiro. O pesadelo é um gênio. Meu amor, foi um lobinho do nada que veio me bater. Olha! E aí, cura? O cara vai chegar atrás lá de novo? Tô chegando. Falta um quadrado em meio. Eu vou morrer antes disso, meu? Como assim, velho? Impossível morrer aqui. Aí, já defini meu ponto de rota. Nossa, ele parou pra definir rota ainda. Ah, claro. Eu me conheço. Tá bom de vida, mano. Se ela não der dano o suficiente, você não ganha. Tô batendo. 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 Boa. Ganhou alguma coisa, Lucia? Hum, não. Nem viu. Não, acho que ele não ganhou. Ele bateu muito pouco. Ah, eu ganhei um saco aqui, ó. Eu achei que ele ia vir da metade. Não tem nada na sua bolsa. Sei lá, uma flor. Como que é? É o isho de... É uma pedra. Isho de bafo azul. Não. Tá, ele bateu um pouquinho. Onde tá o outro? O mistério não é bom de bater. Lá em cima, lá. Bosque do Éden. Cadê? Bosta do Éden. Pô, mas é isso que ela me quebra, né, mano? Volta pra cidade. Volta pra casa, pra cidade, pra algum lugar e vai pra lá. Sim, mas mesmo assim eu vou ter que andar uma caminhada. Não. Viaja. Sim, meus amores. Vocês não estão me entendendo. Fala. Eu não tenho nenhum TP lá onde você tá marcadinho. Não é lá. Você volta na cidade que você tá. Depois de lá você vai pra lá. Entendeu? De lá você pode ir pra qualquer outro TP. Na cidade que você tem a casa, lá as coisas. No guarda-venta, vai. Cadê? Deixa eu dar um tapa na boca. Volta lá no guarda-venta, seu burro. E aí do guarda-venta você vai lá pra cima. Onde quer o Bosque? Bosque do Éden. Tá marcado aí. Bosque do Éden? Bosque do Éden? Bosque do Éden? Do Éden. Eu não sei onde quer o Bosque do Éden. Não, eu tô falando esse barulho seu. Achei. Eu acho que não tem viagem lá em cima. É isso que eu tô tentando falar pra 40 minutos, né? Como que você não tem viagem lá em cima? Ah, você não tem lá em cima? Não. É isso que eu tava tentando dizer isso. Mas você conseguiu voltar pra guarda-venta. Ah, isso sim, né? Que bom. Então tá bom. Se pega nasceu. Caralho. E a gente poder fazer TP nos amigos. Ou vai lá abrir nos TP todo mundo. Nossa, vai ficar andando nos TP agora, enfim. Cuidado. De qualquer jeito você vai ter que passar aqui pra upar mesmo? Não é. Vai ser pro seu futuro. Caralho, o cara falando do futuro. Pensando no seu futuro. Mano, tem um boss aqui? Mataram. Não tem nada pra mim aí. Mataram, boss. Por que nós ficamos fiando o Leo, velho? Na moral, mano. Caralho, mas já mataram o boss assim tão rápido? Já, já. Viu? Tá tudo a favor seu. Agora acha o roxo aí. Tá nóis aí. É, tô num TP aqui. Onde que eu vou agora? Vamos ver. Tem que achar no tal boss. E como que o Leo descobre essas ideias? É um roxinho hoje. Tem um roxo com o roxo dele no mapa. Esse aqui que parece um Marco desconhecido e aí... E tipo um chifrinho. Com o rosto de um monstro. Ruxo. É um diferente dos que já tem. Ah, achei. É perto do... Aonde? Pântano. Tecelão. Costa. Não é costa tem... Não, isso aqui não é. Pântano tecelão. Pântano, pântano. Eu marquei. Eu marquei. Ele não vai ser lá também, quer ver? Cadê ele? E é o alto, né? O mais difícil ali. Não, é algo a 7. Tem sim. Acredito. Aqui eu tenho... Tem a cidadezinha. O verdinho? A marcação verde? Não, a marcação verde é dolo. Amarelo. Que belo é que tá nóis no TP ali. Puta que pariu. Tá mais longe. Tá mais longe ainda. Sai do TP. Eu quero pegar. Obrigado. Ah, Léo. Caça a boca. Se eu soubesse que tinha ficado, só tava indo. Fui pro lado errado ainda. Cadê o lado? Eu também. Qual que é o lado? Aqui onde eu tô indo. Não tá aparecendo um negócio amarelo pra mim? Deixa eu pôr o meu. O meu tem o amarelo e o meu. Ah, tá. Ah, não. Tem aqui pra mim. Caralho. Eu tava vendo lá em cima. Quem que é o laranja? Olha só a laranja. É eu. É onde tá o laranja? Não, mas tava lá em cima o laranja. Não. Tá que bom. Agora tá. É o Neymar. Tirar uma foto. É o Neymar de... Oh, quem que é o amarelo? PT Pantano Boss. É tudo nóis, no mesmo lugar. É, mas tá difícil de apertar no TP por causa do amarelo que tá parado em cima. É o Leo Otaku. É... 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 Pronto. Agora vai dar ele aqui. Agora que ele ia conseguir o TP. Por que ele vai na minha frente? Porque eu... Eu gosto de pegar coisa. Por que você é rápido? Nossa. Você tá mais rápido que eu. Não tô não. Se dá rolada, você passa. Mas sem dar rolada é... Ih, já tá um batendo no lixo. Só pra esperar um. Um pouquinho. Vou falar. Pega aí. Nossa puta berro. Ai! Como é que tá a vida dele? Meu amigo Otaku tá vindo. Caralho. Como é que tá a vida dele? Tá no começo. Ai ai. Como é que tá a vida dele? Começo, caralho. E agora? Caralho. Tá no começo, vem. Agora já tá no final, né? Tá no começo, p***. É, tá no final. Preciso nem vir, vai. É verdade. Não, eu só... Eu só... Se não tivesse no final, eu não... Esqueci o que eu queria. Vai, aproveita que ele caiu. Tá vendo a cara dele. Mistério não vai conseguir de novo. Tô correndo. Já tá na metade a vida, né? Caralho, já tá no final. Quando chega pra mais da metade, geralmente não dá. O Termininha tá matando rápido. A Termininha tá esperando os amiguinhos. Ele tá caindo toda hora? Caiu, já era. Mas essa aí é a caída de ataque desse Ah, você taquei já? Nossa, então por que que vocês deixam mentir sozinho? Boa Deu um tapa e morri Ainda bem que eu cliquei na fogueira Como que você morre, mano? Não sei, mano, o cara é braço Ele tapa no bicho? Ele tá level 50, o bicho é 66 Acho que é por isso Nem dano toma a maior parte do tempo Ele já chega e toma dano Não tem de distância, Amissak? Não, nem tão distante assim Não tem de arco? Tem, meu... Minha boca amarga Nossa, mano, mas... Eu fico daqui só de arco Então, mas... É uma explosão que ele faz no chão e remata É mais longe Aí, aí, tá de 4 no chão Nossa, olha a vida dele derretendo Nossa Morreu 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 É isso Esses bosses eu não vou conseguir ficar brincando com eles, não Que bicho de volta Venho agora Ele não tá no boss Onde você tava? Ah, eu fui parar lá na última pedra Quer dizer Ele pegou, mas não apertou na casinha Meu Deus Ah, é tomar no cu, viu? Mas como que eu tenho que apertar na casinha? Sendo que nas duas primeiras mortes eu voltei na casinha E na terceira eu já apareci lá na... Caralho, mas você morreu três vezes aqui? É Pega um arco Vale da lamentação Ai, ai É foda, viu? Essa história é muito incrível Ah, quer que eu faço o quê? Eu não tô no nível Tem destreza, não tem? Tem Então, compra um arquinho, vai ter arco Tem 65 Então, tem mais que eu Um pouco ruim A cora tá babando pra jogar Overwatch lá, tenho certeza Só porque eu esqueci que ele entrou Hum, é? Vou jogar quando ele sai Por que vocês jogaram com ele esses dias aí? Não Faz tempo que eu não jogo Overwatch Uns quatro dias É, a última vez foi com ele, né? Eu acho que sim Foi em live, eu acho que não Não, né, jogando? É, foi Não Não, foi fora de live Onde que tá a marcação agora? Compre um arco, misterio Você vai ver Você não vai conseguir isso aí Você tá morrendo muito rápido Eu tenho um arco Eu tenho um arco roxo aqui, pô Você só pega um arco e fica tirando Arco plano do salteador Não é pó, não precisa ter nome Só terceiro Mas eu tenho Mas vem logo, não embaixo Aonde que é? O bicho vai que nem água Bátaro Bátaro não Bátaro não Bátaro na alimentação Bátaro na alimentação Meu pau na sua mão Bátaro na alimentação Tô aqui um dia sem falar meu pau na sua mão Agora já tá legal de novo Ah, eu tenho coisa Vai tomar no cu Então é o que? Esses lados de cima não tem TP em lugar nenhum Não pegou TP em lugar nenhum Eu não fui pra ir, porra Como diz o pesadelo Você faz missão só nas partes mais bosta Por isso você não sobe de nível Ué, como assim eu faço missão nas partes mais bosta? É que eu não fico jogando todo dia, né? Quando eu jogo é... Mas você já tá level 50 Você tem que fazer missão nos level mais alto Então Eu tava fazendo aqui, ó Na parte de... Eu tinha feito aqui, ó 41 a 50 Agora que eu tô 50 Na grande fenda Eu tava fazendo na grande fenda Agora que eu poderia fazer em outro lugar E ainda apanhava pros bichos Porque abriu Na grande fenda Aqui onde eu meto é 45, 50 Também dá pra você tá fazendo aqui Então O que dá pra você fazer É abrir os portal aqui Depois ir atrás dos boss É Tem que fazer isso Então faz Em vez de fazer a live Enfrentando os boss É abrir no portal Viu? Não ia ter... Não ia ter cavalo Nessa porra desse jogo Vai Viu com a dos portals Pega a missão do camelo, hein? Ó Até agora não vê o G Deixa eu ver o que o G faz Pra você pegar o camelo Você vai ter que nadar primeiro, tá? Nossa Nem dá tanto dano o G Léo Não posso Pra pegar o camelo Eu vou ter que nadar? Uhum Deu o mesmo dano Que no ataque normal Camelo? Meu pau no seu joelho Ah tá Já tá matando o bicho Tá com a abóbora nele Aí Você fica de longe Não tem abóbora aqui Longe Tem um monte de abóbora no chão Mas não é perto Abóbora derruba ele Eu acredito no meu potencial Não vou precisar pegar Essa casinha ali não Deixa eu pegar as abóbora aqui Ele não toma dano assim Abóbora sumiu na minha mão Queria pegar a abóbora mesmo Ele vai dar o poder Vai nada velho Eu nunca sei quando ele vai dar o poder Você sofrerá verme Insolente Vai explodir Minha vista embaçou Eu não tô vendo mais nenhum monstro Achei Ficar embaixo do monstro Não pega essa explosão dele Vai explodir Minha vida nem der Sei como meu PC não explodiu ainda Fazendo essa aproximação Eu tenho que ativar o O FPS ali pra eu ver Quanto fica Eu acho que é 2 Eu chuto 2 Falar nisso Ô Léo Oi Aqui nesse daqui O procedor fica 48 Esse você acha mais leve Que o outro? Aham Eu acho Eu tenho a impressão Que ele é mais pesado Do que eles estão falando Sabe no Onde você acha mais pesado O monstro aqui Ou lá no Nos piratas O problema dos piratas É que tem que andar Não, mas eu falo Onde que dá mais lag Não, aqui fica Travado pra mim Mas eu não fico voando Lá como eu tenho que andar Eu fico voando A minha praga Estourada Não sei O procedor fica leve Vai em cima de novo Já deve estar acabando Então eu vou subir pro TP Boa Agora ele vai abrindo O portal aí Não tô nem batendo ainda Onde que é? Onde que é? Onde que é? Você não tem lá No bosque? O missão é estar perto O bosque é tudo lá em cima Ele não vai ter em nenhuma Não mesmo Vai ser uma caminhada Pra chegar lá Eu acho que é só um spot Ele quer mais pra baixo Que é o do Eu vou primeiro Nessa O que é isso aqui? É um forte Posso avançado Ah, esse do bosque do Eden Aqui é de 51 a 60 Por isso que eu não tenho Mas a primeira coisa Que eu fiz nesse jogo Foi sair liberando o portal Ele devia ter feito Depois é uma bosta Pra ficar indo a pé Devia ter feito isso mesmo E lasquei Agora tem que ficar no dano Agora quem? E não deu mais frame drop? Era isso mesmo Tinha voltado Pra porra da placa de vídeo Eu tô achando Que o Zaldo vem aqui Enquanto eu tô trabalhando E mexe no meu PC Olha a Daisy Sonambulismo dela É, vai ver o canal dela Tem bem mais inscritos Que o meu Que não é disso duvidar Chulhando Em lugar de diferenciar Tem uns lobos Cheirando o bundo aqui As bundas Cheirando logo Né Mas eu ganhei 1670 e poucos XP Pelo que? Alguma coisa não morreu Como eu não O que que ia dar tudo isso? Né? E eu não Não ataquei Não deu ainda Nem nasceu ainda Poxa Mas é Caralho Só de ler um livrinho Que é um papel Tá dando mil Faz uma casa Tem uma aqui atrás Lobão Ih, mentira Não tem É, é falso Não dá pra construir Tem uma casa aqui Tinha que abrir Tem que acatar As missões aqui Nessa cidade Cadê você? Lá embaixo Né? Tem que abrir Esse portal Esse portal E aqui sempre Nasce o boss Gravou Nasceu o boss? Não Ah, mas pra mim Ele tá dando Pra ficar rodeando o boss Mano Uma explosão dele Já me mata na hora Por isso que eu falei com o CDR Eu fico de longe É muita bagunça Não acho nem meu personagem Vou fazer isso também Um arquinho Que eu atrai de burro Vou puxar meu Ai Puxa, eu não acho Boba Tom, valeu Que? Você jogou aqui? Eu ganhei a cabelha Boba Ah Braia É o Braia Que é isso? O boss vai nascer? O 7S Milo Direto aqui Que ia dar o tempo Ele tá ali embaixo Que eu falei Nasceu O 6S Milo Bichinho batendo no mim Que espurdo Ó, o boss nasceu Caio Mas não tá indo na vida desse boss Enquanto eu não derrubo ele, ele não cai quase Por que ele vem em mim? Oh! Ai! Matou eu, caralho! Oh! Olá! Esse bichinho vai me matar Levanta eu aqui no meio do mato aqui Cadê você? Atrás de você aqui ó Ele já tá não me levantando, aí briga O cara pede pra me levantar, já tá me levantando Eu olhei pro lado e vi o cara agora me levantando É, sei Mano, ele voou na minha direção, não deu nem tempo pra dar nada A única direção só na infância é Jeremias também Gente, a turma não tá dando dano nele não É, mano, não vai Tem pouca gente, ó Não tem ninguém lá de espadão batendo, ó Todo mundo resolveu ficar de longo Eu vou ensinar Não tem ninguém, ó O cara dele ensinou, ó Os cara todo pegou as ideias Oh, não gostei de ficar aqui atrás não, velho Se esse bichinho fica batendo aí Ah, ó Aqui, ó Tem que ficar atrás deles Ali não vem bichinho, ó Não dá pra derrubar ele tacando nessas abóboras não Tem que tacar umas 20 É, tem que tacar bastante Morri Calma, Léo Vou te levantar Calma, Léo Vou te levantar Espera Já tá um levantando Bora, Léo Obrigado Ah, é igual rápido que tá um levantando Vou morrer agora, Léo Eu deitei aqui, ele não me viu não, tá tranquilo Tá, Léo Tá, Léo Turma do servidor não vai vir aqui, não Eu Ô, Mister Oi Se quiser vir aqui, aqui eu prevejo umas duas horas pra matar esse bichinho É, né Igual que apareceu um risquinho de vida dele que sumiu Como é que você vai bater nele com o espadão, vai Caiu, aproveita Vai Foi Nossa, olha o tantinho que saiu Que que é da bosta Verme Foi Foi Um quadrado Vamos lá Mano, não tem nada a ver no lobo aqui Gente, ele me quer, gente Ele me quer com todas as forças Finalmente alguém te quer, Léo Ah, eu não quero ninguém Agora você não quer, né Safadinho Olha isso, o G dá mil e novecentos de dano, Léo É muito ruim esse negócio, mano Quer arrumar outra runa, essa runa é uma bosta Vai comprar runa Deve tá Vamos pesquisar Deve tá Vamos pesquisar Vou pegar abóbora aí também no cu Alguém pode me levantar De novo, Léo O Neymar tá me levantando aqui O Neymar de Moicano O Neymar de Moicano O Neymar de Moicano Saudades do Neymar de Moicano Carai, quem cê? O Neymar de Moicano Ah, mano O Trailer é muito chato O bicho fica me batendo Pau 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 Maldição Aproveita, gente Ok Pagu Watte Pau Não Mas Vamos Quero Esperamos Pau Pau Me Pau Pau Quero Chegou mais gente Agora tem que upar a porra De um arco e flecha também Não precisa upar É só dar os daninhos Tem que ir longe que ele compra Você tá mais forte aqui Nossa, mas bicho Mesmo assim ainda tá E aí, tá muito vivo ainda? Tá na metade Chegou no meio agora Nem chegou ainda Nem na metade Vou lá pro próximo portal Vou tentar subir aí no nosso portal Quem sabe que eu chegue Mas tô ativando aqui os portal No meio do caminho Mas se eu tivesse um cavalo Mais dano na gente É se os cabelos de abóbora em volta Do que no chão Do que o boss Não, ficando aqui embaixo Eu não tô mudando Só tô mudando Se eu tentar ficar fora Bem no centrinho dele aqui Não tô mudando nem Desse poderzão, querida O pouquinho de dano que eu tomo Já recupera na hora Já batendo É, agora tô meio dano Não, ainda vocês Quando tava dano Ainda que nem o pesadelo Ficou no chão Eu não Já tomo dano e morro De vez Dependendo de onde você tomar o dano Ele já bate em você Na sequência Se mata no chão Eu tô aqui com uma mão Ativando o flash De repente eu olhei aqui Eu falei Cadê meu? Onde tá o bicho Eu atirando no meio do mato Toma a mão Coçando os ovos O bicho nem tava mais ali Falei morrendo demais Esse bicho Agora você chamou o mistério Agora tá indo Não é? Tô todo empoderadinho em meio Não Tô todo empoderadinho em nosso portal Aqui que eu ganho mais Fala que cê puto Vai, falta um Vai Vai Não deixa ele levantar Acabou Boa Quero mais não Tô todo empoderadinho em meio Fala que te liga Ó tem um aqui Será um voz aqui Você pegou o portal lá de baixo Depende Lá de baixo Aonde? Do pâta Não sei Leo A vida é louca E no mesmo lugar? Ele era procurando o panda É, vem Desde que você falou, ele tá com o mapa aberto Mas ele fica quietinho Ele não dá o braço de torcer Mas eu nunca sei, cara Foi dele perguntar De que lado é o panda? Onde que é o pântano? Não sei Estão lá no Cloverson Aqui embaixo Eu tenho acampamento E aí, quanto tem de vida esse puto aí? Bastante Não, não, ele não tá lá Ué, o Leo não tá lá não? Não Só de informei, só E aí? Lá no pântano tem casinha Se o boss me matar Eu tento nascer de novo Olha o pesadinho Pesadinho É, tu tá aqui Oh, tô atrás de você Pesadinho 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 Corre O que é que ele tem É Vai Aqui O que é que ele tem? Aperta na casinha aqui Ah, essa casinha já tem Por que você não pode der na nossa aqui não? A e do sôculo morre Só quando morre né Poxa, eu já tenho aqui também pra ir. Olha, eu já tenho aqui pra ir. Vou trocar. Cadê? Taca a flechada ali. Mas tem que entrar na área do bolo, viu? Vai escrever aí. Vou ficar fora da aula. Se você estiver vendo eu aqui, tá mal. Não tem bicho, não tem. Poxa, ele me puxou. Por que você não vem aqui onde eu tô? Morre. Morreu direto, não dá. Não dá, falando que a minha morte... Ah, você aqui na casa. Fica ou não? Não, tô na casa, tô na casa. Cadê você? Traz aqui, ó. Ah, tá. E esse bichinho? De vez em quando aparece um bicho ou outro. Ah, é. Tá aqui? Do seu lado. Olha lá, ele tinha me puxado com esse fogo aí, ó. É, é só ficar fora do verde. Ó, o verdinho veio na barriguinha. Na barriguinha, foda. Eita porra, ele veio pra cá. Agora parra pro outro lado. Eu não sei porque que ele veio aqui não. Né? Tô do seu lado aí? Tô, tô do seu lado. Parece que eles estão matando uma manha rápida. Assim é gostoso. É, aqui não tem... Agora ele vai morrer, acho. Ô, cocodrilo indo embora. É, vai lá ajudar os cais. Aí, ó. Vê se tu vai ganhar aí. Vê se tu vai ganhar aí. Vê se tu vai ganhar aí. Apaga-se. Essa explosão dá dano? Não. Não. Não ganhei porra nenhuma. Não? Não. Onde que era pra aparecer o... Não consegue dar dano. Tô louco. Aperta... A, B. Ele deu pouco dano. Nada? Tenta entregar uma pedrinha desse pra ele pra ver se vai. Que pedrinha? Ele não tem. A que ganha matando você. Ah, pra ele? Como assim? Ah, mas não tem nada a ver. Ele não tá dando dano, né? Quanto de dano dá a cada flecha, amigo? Centro e pouquinho. Aí, ó. Não tá dando dano nenhum. Eu acho que não é feito para a menina de 60, né? Ah, cê acha? Rapaz, isso... É, é o que eu tô tentando fazer na minha vida, mas... Só consigo jogar de noite. Melhor fazer missão. É, tá mais bonito. Lembra que eu falei que dormir não dá XP, então? Então. Literalmente. Trabalhar também, pelo jeito, não dá. Tem que fazer três coisas antes daí. Ahn. Se pagar da Daisy, pagar de trabalhar... Caralho. Caralho. Cara, é direto. Aí, você consegue. Ai, caralho. Uai. Rapaz. Aí, a gente tem qualquer motivo da separação. Que tá atrapalhando pegar a leve. Tá dando muito pouco dano mesmo. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Vou dar mil e pouco. Vezes dois mil com o quê? O level deve influenciar. Porque ele tem mais coisa. Por que que você não consegue falar influenciar? Eu tô falando em francesa. Eles não entendem. Não dá nem pra você tentar aprender. Porque cada dia troca, né? E aí, vamos querer jogar outra coisa? Ou vou... Cadê as dungeons lá que tava dando uma XPzinha lá dos osso lá? Vamos fazer alguma dúvida que nós não fizermos ainda. 45. Eu gosto de 45. É a máxima que o ministério consegue, né? 45. Então, vamo lá. Peraí que eu tô guardando minhas coisas. Tá cheia. Tem que ir pra cidade. Tô pegando coisas. Eles me voltam aqui. Tem um dos spadão. Um dos giffon. Um dos giffon. Bastãoведal. Bastão de flamet. Que cheve que eu vou comprar. Posso fazer a minha palma em sua mão também? Só um que precisa ir lá, né? O leó vai. Ah, eu tenho que ir, porque eu tenho que catar. Eu tenho que pedir... Caralho, ó. Não, tem que ir porque eu tenho que pegar a missão lá dos Mani em volta. Não é quatro padrão, é cinco que pode comprar. Ou é que... Não, acho que é mais, Léo. É cinco que eu consigo comprar com o número de coisa que eu tenho. Coisa. Oi. Você tá falando do cajado? É, do padrão. Ah, você fala do padrão, eu tava falando do dourado. É? Poxa. O nome desse item chama padrão, Léo. Ah! O V também chama padrão. É o nome do item. Você vê, ó. Eu vou comprar... Pra seis e vender seis. Eu saio no lucro. Comprar o quê que vocês estão comprando? Fude curioso. Mas é tudo isso? Comprando esses padrão dourado aqui do evento por bastante dinheiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não quero loot esse aqui. Vender... Tem o machadinho. Ah, os que pegam ali dos plantinhos. Então... Vou comprar mais. Trezentos só, não tem o mais caro? Porque ele dizia um de novecentos, eu acho. O de cajado tá trezentos. Tem que olhar qual que tá mais. Vai, mistério. Vai, mistério. Meu pau na sua mão. Não, tem tempo agora. Palhaçada. Tem, o queijo não tinha tempo. Não, se ninguém pode falar antes. Não responde. Onde que ficava agora a porra da... Ah, que bosta do espadão. O cara quer comprar por cinquenta conto. Melhor o cajado, né, mano? Vai, me dê tudo de cajada aí. Vou matar o teu c... Entender. Você recebeu mil e oitocentos. Ó. Se eu fizer a missãozinha pro lagarto aqui, dá oito mil quinhentos e c... Sessenta de XP. Pular gato. Pular gato. Pra mim é bom, porque é a missão que eu faço tudo três mil e pouco. Pular gato. De alguma forma, tem uma triste sensação pelo barulho, não é... Uai. Espera. A sua presença seria mais valiosa no forte. O Jonas avisou que a negociação da aliança estava... É pra papai. É pra papai. Quanto seno, gente. Aí... Meu primeiro... A minha presença é a Hellraiser, hein? Hã? Vem pro papai. Porra, porque essa bolsa me deu só cinquenta do letra. Então, aqui... É a outra bolsa... Bolsa feira. Olha os roxos tomaram águas fétidas. Perderam todos os outros. Vai pegar a ver... Quem que me chamou? Para manter a expedição aberta. Para entrar agora. Apertei sem que regra. Não, é. Eu não vou transportar ainda não, meu. Calma. Eu que abri. Só cliquei em criar expedição. Já apareceu o spoiler para mim também. A expedição está aberta. Só eu entrei porque o bagulho entrou na frente. Eu entrei. Eu não entrei ainda. Mas daí fica na sala de lobby? Não, eu estou aqui dentro da dungeon. Já? Já vou já. Preciso guardar minhas coisas. Olha, eu comprei um coijo e já está 9.500. 10.000 eu ia passar. Uma falta muito ali. A expedição está aberta. Tenho transporte para entrar agora. Vou lá. Mas se eu entrar, o Rafa consegue entrar ainda? Não pode. Ah, então tá. Tanto. Poxa, achei que ia fazer um grupinho. Uma bota, uma carça, uma luva e um helmet. Você já clicou no Coisa Expedição. Você tinha que clicar em abrir e estagou. E ainda... O brinco e o Coisa Meu ainda é verde. Nem tenho. Eu coloquei o kitinho. Caralho. O brinco é aquele lá que eu comprei. É, os únicos que eu tenho aqui da Constituição. Eu não vou colocar. Mas eu tenho ganho, velho. Sim, mas o meu era dourado e do mago, né, Rafa? Não do desse aqui. Não, mas não é o dourado. Estou falando roxo. Eu tenho o roxo. Não, o meu era tudo dourado. Com a mago era tudo dourado. Ah, mas você falou que está o verde agora. Você não tem roxo. É que é melhor que o dourado. É, não tenho nenhum que eu quero de outra cor. Eu tenho um monte aqui. Você possa ver se eu tenho. Constituição e Força. Se você tiver algum aí. Eu estou usando de Constituição da Estrela. Eu vou ter um de Constituição e Força Aguardada. Constituição e Esparmina. É, eu estou usando o amuleto de... Eu minto. Eu tenho um roxo. Só tem um azul aqui. Só o anel que é azul. O meu anel é azul também. Então não deu em nada. Eu comprei uma amuletinha. É, mas eu tenho que trocar esses dois. Eu tenho um anel roxo, mas eu acho que é... Foco, se eu não me engano. Eu preciso da bota. Eu preciso da calça. É, as minhas roupas que eu tenho aqui. Tem umas roupas que dá foco, inteligência. Eu estou aqui. Não, é tudo inteligência. Eu estou aqui também. Eu só volto mistério. Estou aqui, caralho. Estão os dois um dentro do outro. É, mas não era para entrar mais gente? Não. É... É cinco pessoas. Você podia ter colocado aberto ainda, mas não apagou. Daí ia entrar mais um. Espera aí. Dá para esperar. Quer ver? Não. Qual que é essa dungeon aqui? Quarenta e cinco. Essa aqui é aquela que o pau no cu quitou quando a gente está falando. Qual que é o nome dessa dungeon aqui? Hum... Nas profundezas. Não, não é isso não. O lugar estou falando. É... Não sei. Como que é o... Qual que é? Quarenta e cinco? É isso. D... Oh, caralho. DG quarenta e cinco. Precisando de... Mais um. Bora. Vamos fazer. Se alguém entrar, o misterio chama aí. Oxi. Mas ninguém não. Era para entrar dentro dessa cachoeira aqui, né? Não. Não tem nada com essa cachoeira não, local. Olha. Entra aqui. Tchau. Chama. Eu consigo chamar, será? Hum... Não sei. Convidar para o grupo. O convite falhou que você entrou em outro grupo, ele entrou ou não entrou? É, fritzen. Fiz outra coisa aí. Hã? Fiz outra coisa aí, mister. Tá, entendi. Tá tentando entender o que ela tá falando. Ele conseguiu entrar aqui dentro? Não sei se ele consegue. Não, ele tá 11km. Como que chama? Clica no nome dele ali. Vê se tem que convidar pra... Hum, vou silenciar um pouco. É, reportar, mensagem de direção, adicionar amigo, não tem não. Você não consegue acessar o bagulho do da dungeon aí, né? Eu... Nem sei como que acessa. Ah, campanha, mapa, personagens diárias, loja. Fito ensaiou do grupo. Bora, vamo lá aí mesmo, né? É, é um mistério que tem que digitar no chat pra ele poder clicar no nome do cara e chamar pro... Ué, também não sei, né? Tem uma preguiça pra fazer tudo nesse jogo. Falando pro Léo e de repente você tá achando. Não, eu falei que eu tinha que vir aqui pra pegar a missão. Mas... O Léo falou que tá te apertar da Alt F4. Será que não vai se perder? Não vai. A gente só tem que voltar lá pro início. É, também. É, moleza. Será que não vai se perder? Agora tem que abrir a outra. Será que a gente morreu pro bicho que fica invocando o cachorro? E quando nós montar ele? Tem que ir lá nas pedras lá, eu já fiz essa missão. Tem que pegar um portal e ir lá na... Onde que tem uma pedra fazendo um... Um raio de energia nele, que senão ele não perde vida. Não vai... Mas o que, Pedro? Mas só espada, hein? Meu pau na sua mão. Não, o mistério tava quando ele morreu com nós, não tava? Não. Não, só tava nós dois. Ele trabalha. Mas foi isso. Caso o Leo e o pesadelo. Mas eu tava, cara. Não, mas foi em dias diferentes. Oh! Precisa bolinha, boleta. Não, tem que abrir aqui primeiro. É, abre aí primeiro então. Vai. Tô esperando a boleta aqui. Precisa boleta, gente. Oxe. Boleta. Falando, cara, não. Tem que abrir aqui primeiro, né? Tem que matar, né? Precisa de três. Tem aqui um do outro lado, ó. Olha, ó. Aí o... O dia que eu tava fazendo... Um aqui fazendo. Aí eu... Nós tudo parado. Aí o outro. Oh! Precisa de mais gente, seus cornos. Que ele tava sozinho, né? De três pessoas. Ninguém. Todo mundo arcando aqui enquanto ele mexia no negócio. Errado lá. Uai! Me deu uma na cabeça. Uai! Ai, a pedra me... Deixa eu bater. Ai, a pedra me... Deixa eu bater. Já resolvi no tiro ali. Tá dropando o item verde pra cacete pra mim, velho. Menino verde, né? Os 80 já. Ó, branquinho só. O meu dropou um azulzinho. O que eu falei de um azul aqui, hein? Tá incrível. Só lixo, mano. Pambo. Por que que não tá colgando? Ah, pra reparar mesmo. Ai, é toda hora cair item, velho. Não aguento mais. Ó, o saco é azul, mas veio roxo. Ai, é todo bicho que mata cair item. O que tá acontecendo? Acho que eu tenho missão aqui. Tem missão azulzinha do... Cago. Oi, gente. Ó, 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 ó. E aí Que? Ela deve tá fazendo só pra saber. Vai porra cara. Tomei uma poção pra trocar porco. Não tem arqueiro não. É o leão de você. Olha o demônio, olha o demônio. Bate em mim. Não bateu, demorou. Eu gosto de saco verde. Eu gosto de saco verde. Eu gosto de saco verde também. É? Ai, caí no chão. Tem que ficar aqui? Não necessariamente. Tem que ir lá pra frente. Tem que ir lá pra frente. É o saio que desce. É o saio que sobe. Não, mas a porta já abriu aqui. Mas não é pra essa porta, acho. É? Era pra abrir essas portinhas do lado. Mãe, mas... Por que tem um monte de bicho em volta de mim? Gente, tem um bicho bater em mim. Tô brigando com um. Vou morrer aqui não. Bate no meu mistério. é assim é 749 merda é muito ruim se eu fizer 47 missão para isso é bom pelo lado do bom a gente liberou essa negócio é bom é que eu uso escudo rafa só deixa aqui de enfeita não bate isso aí não quer dizer bate agora você tem um espadão para bater com o espadão nesse cara tem ai tem que olhar para o lado pega ai tem gente chamando mata ai fez a coisa é que era de criança como é bom como é bom faz carinho na lembrança ouvindo vozes é normal depois quando você tá quase vindo para o inferno é para cá gente aqui é é é que eu não entrando não a gente tem que ir eu falei que tinha que entrar no portal falou ah entendi que você falou para cá aqui achei que era o pesadelo que tava indo por primeiro achei que era você vai flechudo taca a flecha não ele é bravo não estoura se bater nele não tá bom é o leo já desceu já o portal pela da puta gente então bora a apressadinha menina né Tomando, parece que tá tomando água no porto. Eu gosto mais, eu gosto mais da frase original. Já tem que ficar esperando aqui. Tem que ficar aqui, tem um bicho atirando, deixa eu teleportar. Vai vir o nosso. Eu sou aqui. Vai mistério, vai mistério, vai mistério, vai mistério. Filha das putas. Vai mistério, vai, ai tem mais bicho. O Léo não gosta quando eu faço 5, velho. Você não vai matar lá não? Tô vendo o privado dele parado, velho. Tô olhando, não é mais fácil. Tô assistindo. Não, vem aqui, você é da minha missão. Ai. 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 Pau. Ó, deu 2.800 agora, não sei porque. Tem que ver se tem menos armadura. A unidade então, não tá saindo como pode ficar. Nossa, ele deu um... Um... Uma chibicada ainda. É o poder da shibata. Shibata? Ah, tem uma dispensa? Eu tô com missão aqui. O que é uma dispensa? Meu pau, você não teria vontade de comer? Não sei. Nada, cara, foi pra um lugar nenhum. Né? Não sabe o que é uma dispensa? É aquele lugar que tá sempre vazio na sua casa. Mas ele vai confundir com a barriga dele, é? Mais uma musiquinha de triste, hein? Eu não sei. O que é pra ver? Dá pra vir pra cá? Acho que é pra ir pra lá. Sei lá, não lembro. Tem gente com espadão aqui, deve ser pra cá. E aí Toma, toma 1600 no bicho dourado. Tira nada, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu guardo a minha vida. Deus! Eu cheguei aonde? sei lá, aqui onde que nós ta? estoque de suprimentos dispensa pra gravar a minha e pede bem agora não é morta incrível mistério não é isso sei lá ou no começo ou no começo ou na dispensa pra cá pra cá quer que alguém pegue na minha e pede bem ta sendo guiado pelo mistério você viu? não era nem eu que tava na frente o leo que achou o caminho agora o leo que falou é aqui ó é eu falei não porque o leo tava na minha frente o leo o leo o leo o leo o leo o leo é a Isabela é assim aqui é só combar ele que eu sei que vocês combravam não dá assim quando ficar um feixe de luz vermelha nele agora nós ta desculpadão relaxe e que esses cachorro perto da gente cachorro só uns bicho que não ta dando dano agora tem que ir lá tem que ir lá vai lá destrói a presa leo pronto bateu os caras que ta batendo a pedra vai destruir ai ai para deixa ele bater em mim não gente mas ele ta soltando poder batendo em todo mundo junto bicho bate nele não tentei leo mas ele não obedece você é bobo olha eu to na frente ai ae ai ae para de me bater ai ai agora tem que ir em 2 lugares ai Vem Léo, vamo dois em cada um, tem outro lado, tem sim, o portal ta desligado, tinha mesmo, ai, você tanca, tanca, fica na minha frente, é fica na minha frente, vai vai, eu tanquei, não vou aguentar tanca mais duas não, tanquei, cai no buraco, mas eu peguei também, oxi, gente, ai que mentira, eu caí num buraco, não teletransportei, o bicho morreu, o bicho morreu, é tudo nosso, o bicho nem ajudou, pega no bicho, olha ele vindo, ai gente, ta parecendo aquele card daquela outra, vai cagar, não contou a missão? Aqui ta bom, derrote o comandante torpe, colete o naco, tem coisa pra coletar aqui, e abra a dispensa e ainda não, esse aqui ó, abre aí, ué, não dá opção? É porque não dá né, bobão, então por que você falou pra fazer? Porque você é idiota e vai acreditar no que eu falo, ah, tem mais coisa pra fazer? É, eu só vi os cara falando até ali, os dois baús ali, da pra abrir, como assim? Os dois da pra abrir? Sim, como assim, os dois baús? Não, é um só, os dois, eu abri os dois, oxi, não dá não, pra mim não dá, não dá, não dá, não dá, eu abri os dois, eu não to zoando não, ah é, ta assim, ta assim, ta assim, ta assim, ta me zoando, tá com gozo em cima e não dá pra abrir, qual, entendi? Eu abri, balancião, eu abri. Balancião, nem escreve isso. Escreveu porra. Escreveu o que? Então só um, balancião. Meu pau não somou. Então só um podia abrir então? Acho que sim. Eu acho que é a chave velho, mandou coletar a chave, não é, volta com a chave, vai ver que era... É, acho que era da missão. Meu pau não somou. Que cara mesmo? Meu pau não somou. Ah, quando eu fiz... Eu vou caretear aqui, ó. Cadê eu fiz? Eu não vim tá aqui não. É porque você não fez completo. Eu não fez, é. Ahn... É aí, então eu fiquei careteado. Ah não, fez sim, fez sim, fez sim. Fez, mas acabou de falar. Tô lembrando. É a primeira palavra. Meu nome. Você pode não acreditar em você, mas a gente acredita. Ah, você ainda. O cara que menos acredita em mim quando eu falo as coisas. Eu falei na minha mão que está quando eu falo as coisas porra. Euiders que eu odeia eu de novo. O cara que eu queriazar! É um ataque dos flores. Se eu exception to com os flores. Ah, pessoal, que não! Que aqui do céu? Vai para cá? Parece que eu não lembro! Nos guiem? Agora a gente voltou. acho que tem que ir lá na parte que tinha aquela bolinha lá para fazer o que ver e aí você tá lá e na onde eu fui e aqui ó onde nós tá aqui ó eu peguei a chave naquele barulho ah então você pegou a chave o cara passa regaça pau bate na bola bate na bola só eu tô batendo na bola bola nossa bicho atacando em mim é realmente isso aqui eu não lembro de ter feito não não lembro dessa bola o leu voltou lá no começo do jogo ó tem um grandão aqui ó só em mim mata aquele bicho pra mim mesmo não precisa aí vem aqui não mata ali me segue não mata filha da puta só eu vim pro teleporte tô sozinho com um urso gigante eu vou abrir o baú ainda que ninguém quis matar o bicho pra mim eu caí cadê o rafa cadê o urso gigante aqui que que você quer que você marca eu leu como assim marca você leu espera ah mas caiu aí se pega não acho que para é aparentemente é lá no planeta do ozaldo aprender a falar a língua venha 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 leu venha arquibaldo o nome do urso é o nome do pai do leu é verdade arquibaldo era o nome do pai do leu mesmo é no meio aqui é mas eu acho que os caras que levam 40 e pouco 50 não vem nesse mas eu não sei se não se preocupa em ficar na mesma bola aqui ó é bom ai ai mostra que bugado ai pode levar agora abriu aqui ó tem um baú aqui ó vocês pegam baú 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 eu marquei é o que eu marquei é é esse mesmo aí ó aí ó aí ó aí ó falei o que é doido o cara só fala aí ó aí ó é outro boss aqui eu tô lagado ah então tem dois boss eu tô lagado eu me segue que tá lagado não o leu deu uma ó o leu teleportou aqui então acho que é eu então é nós dois nós temos a mesma internet boa né o meu boneco tá normal o meu também o leu que deu uma fricada aqui é o leu que tá na frente lembrar de pegar esse negócio trancado aí depois olha aí se vai eu tô tranquilo aqui aaaah sim eu lembro desse corno aí aaaah sim eu lembro desse corno aí aaaah eu lembro lembrando aaaah tá parecendo jesus tava tudo piscando bem longe a live tá de boa com você parado no pau na laguna aaaah um 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 o leurice o leu Eu voltei também. Oh, tem uma bola! Nossa, eu voltei tomando porrada. Pega isso. Você viu isso? Os caras esperaram a gente tirar a primeira vida só pra ele falar que fez alguma coisa. Não é assim. A gente só luta com um boss difícil. A bola na minha cara. Ele gira? E tira metade da vida. Você não é aquele boss do Portugal? É ele, mano. Pelo visto, ele vai estar em vários rolês do jogo. Eita porra, fogo! Me macocou. Gente, ele tá me batendo aí. Se eu entrei no fogo de salho, eu fui deletado. Morreu! Morre! Morreu, morreu. Ele tem outra vida, né? Ele tem outra vida. Mais uma? Ele tem outra. Ih, ele tá vindo demônio! Ele não morreu ainda não. Aí, agora morreu. Mas tem um demônio. O demônio morreu com ele. O Léo morreu. Nossa, o Léo morre ruim, mano. Mas tem o Léo. Eu morri não. Vim pegar o baú aqui. Vitória, a expedição concluída. É isso mesmo. Já morreu, mano. O cara não vem pegar baú e vem cá lá. Ah, você foi correndo porque você tava morto. Não deu nada. Porra é que você não lambeu, meu irmão. Me escreveu a expedição de recompensa. Feio? Hum. Então você já tinha feio. Acho que... Acho não, certeza. Me escreve toda vez, hum? Não. Agora é só ir no portal de saída. E essa missão de abra uma dispensa aqui? É mentira. É mentira. É só pra você entrar aí dentro. Vai lá no tiro de guerra e pega a dispensa lá. Nossa. O Léo nem sabe o que que é ir lá, né? Fez tudo pela internet. Desgraça, não é? O Léo deixou o cabelo... O Léo foi lá cabeludo os caras e você tá achando que você é o quê? Menine? Tá aqui... Não. Menino. Não, menino. Pô, gente. Pô, Mister Oakland, faz aí com a sua missão aí, que vai me cuspir longe da entrega. E onde você tava, burro. Só um mistério Olha lá, falta com uma barrinha e meia pra eu pegar a level... Foi 10k de x-space aí? Aham Uma barrinha e meia pra você pegar a level 60? 52 Eu descobri que é a dispensa É o baú aqui que a gente guarda as coisas Nossa, não tem nada a ver com essa missão, é burro Não, mas é o primeiro risco que ela fez lá dentro O risco eu achei que era tudo burro Vai fazer de novo? Nossa, se quiser não é, vai Pode ir lá então Que cena da puta Deixa, eu não queria Ah, eu gosto Ah, eu acho que ela tem esse tipo de coisa Ao menos tem algum foco de coisa pra ser feita Ah, mas vamos fazer outra Não, se tiver outra é melhor Bora 55 agora O que aconteceu comigo? Ah tá 55 eu não vou poder ajudar muito não Eu também tenho que pegar 60 pra chegar nela Aí você tá me tirando, né? Ai, ai Deixa eu ver se tem alguma coisa boa pra mim aqui Ah, mas por que eu tô pegando essas missão, mano? A bolsa de poção Oh, espada longa do Vigia Olha a nossa lote guia Quanto que é a minha? Quanto que é a minha? Ah, por que que não mostra? Quanto lixo, olha aí Tem a opção de selecionar todos os itens pra sucatear de uma vez Ah, agora entendi por que que você não... Onde você tá? Na frente da missão Quanto que é o seu machado aí? Machadão Quanto que é? Ah, você nem usa machadão mais? Não, não uso mais não Já sai dessa vida E aí, tem alguma outra dungeon que vocês queiram fazer? Tem Não Essa não As outras duas você também não pode, é 55 de 60 Você já foi lá na... na... na parte de... do deserto? Não Vai lá pra você ver como que é pelo menos Como pulou? Mostrar na live É, por 700 mil inscritos Não Não pode se apegar nos pessoas que te assistem Uma pessoa que esteja assistindo já é a pessoa mais importante do mundo, mister Mesmo que seja você mesmo Isso Ou o Rafa Pelo menos Pelo menos Eu sou importante Olha lá, ó Marcelino Marcelino é incrível Ele rouba a sub Ele rouba a sub pra te dar Ele clona cartão Pra tá aqui Fica fácil Fica fácil isso Jesus podia clonar peixe Mas você pode clonar cartão Exatamente lá É assim que tá do lado dela É Jesus clonava peixe Que tadassa Onde que você tem coisa lá em cima? Lá perto da coisa Lá perto da coisa? Deixa eu ver aqui Verde lá Não Eu tenho aqui, ó Vamos lá Vamos todo mundo junto com o mistério Isso 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 Vai ser divertido Para É Essa foi a mais legal que a gente vai ver hoje Vai mesmo O Leo vai adorar fazer a expedição no deserto Ah, eu entendi, entendi Tem que pegar na mão do Leo Pra ele não sentir Segui Olha da puta Sai dai Leo Ai, consegui Tá caigando Eu não consigo me mexer Consegui, consegui Ah, tá o monstro aqui no caminho ainda O monstro tá aqui Olha, viu? Não Fica defendendo Fica defendendo Fica nas costas do bicho também que é bom Ai, ela nem dá dano esse pô Vai acontecer que é de lá? Vai acontecer que é de lá? É pra ir lá no Rafa? Vem aqui que o bicho tá aqui na frente Eu fui então no lugar errado? Não, eu tenho uma missão aqui nessa aldeia Tinha uma marcação aqui Era de que essa marcação? É o Bino É o Bino Eu nem tava você É o Bino É que tinha uma marcação É o Bino É que tinha uma marcação Que isso? Que barulho? Que barulho? Que barulho? Que barulho? Explosão do capeta Ai, eu escutei É, nós chega aqui e faz uma explosão do capeta aqui Que barulho? O que foi essa mano? Que doidera Com medo Queria até um PC igual o cara Eu também queria O cara já tava lá no boss Os cara tá lá no gato mesmo Só falou Por que você pegou esse tp aí de cima sendo que o tp de baixo era do lado do boss? Tá bom, sério? Aham Mas não, eu não tenho esse tp de baixo Por algum motivo eu não tenho Tem ninguém aqui Ué, mas o bicho é diferenciado? Não é uma boa ideia Ahn Vambora então? Vou pegar o tp Se a gente amar Então eu vou catar a casinha aqui Essa casinha é Casinha de não sei? Eu não sei qual que é o nome do lugar Chegou um cara aqui O ppqueiro O ppqueiro tá aqui O bicho tá atrás Olha o mistério morrendo pra boba Ai ai gente Barba forte né Olha Agora tem chuva de frecha Frecha de chuva É, não caiu sua flecha não? Caiu um bicho até veio aqui atrás de mim Caralho, ele dá dano em É Quem tá dando? Essa libra Que pedra só pegar Pegado Oh! Oh! Focató! Ai chamei um cara Não é pra vir o boy isso aqui É que tem que entrar lá no meio pra ele vir Tem que entrar lá no meio pra ele vir Agora o cara entrou Mas tem pouca gente aqui Nossa, um guspe do bicho Me deu Posso pender também, deixa barato assim Né? Vou começar a cuspir nesses trouxas Caralho, a cura torta aqui por causa do... É torta mas dá pra ficar Olha lá, já tá chegando gente Falta um abobreiro que... Aí, chamou Não tem um Fica bem atrás, não tem ninguém E eu tirando flechado Não quero nem tentar Ah, eu nem vou entrar aí Ih, ele veio pra cá Ô Leo, ô Leo, sai daqui Vai pro outro lado Vou dar carro pro meu lado Pera, é pra isso que nós ficamos aqui? Vambora aí Vambora É, é TP Não é porque eu tô com medo de morrer Ai, ai, ai Vambora Vambora É, vamos Vambora É, é TP Não é porque eu tô com medo de morrer É, é TP Bota a cama pra caralho Mas não é esse TP que eu tava falando Eu nem tenho esse TP Agora tem Agora eu tenho Não, eu tenho Eu não tinha não Ah, esse verde que o Rafa morreceu lá na frente É, vamos no verde ali Caralho, olha os caras teleportando lá, Mistério Ninguém quer que... Te vejo lá Porque não é... Falta de respeito Falta de respeito, você viu, Rafa? Ô, meu jogo tá travando aqui, ô Que que tá acontecendo? Puta que pariu Te vejo lá Por que você voltou, Mistério? É, porque eu tô acompanhando Você tava pegando a planta E aí, né Vai... Vai pular, vai pegar um tibum? Pular Aperta o igual e vai embora Eu já apertei Eu e o Leo caímos de uma altura ontem que, pelo amor de Deus, ele não morre Fica morrendo esse jogo, não Ó, o Pela D tá aqui, você também... Seu jogo travou na hora que você tentou sair? Não é só o tisico ele, né? É só o tisico O cara vai ser sincero Esse, pelo menos, é sincero Você não tem que ficar arranjando desculpinha safada Vou mijar, tá, gente? Também vou, não dá a mão Você devia ter teleportado lá pra ele pegar café Eu devia ter teleportado lá pra ele pegar café Mas eu não tenho... Olha lá, tá na automática aqui, ó Cuida do meu corpo Mas eu também, eu preciso que alguém cuida do meu... F*** Sua vida é louca, F*** F*** Mas eu a farei roscar na poça da arvore F*** 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 Vamos lá. Mistério, você mudou a câmera pra cima? Sei lá, quando ele tava no meio? O melhor lugar, eu acho, é ou na esquerda em cima ou na esquerda embaixo. Esquerda embaixo? É, esquerda embaixo fica na frente do chat, do seu nível. Eita, cheguei. Só atrapalharam o nome dos grupos, mas ninguém precisa saber. Achou mim já, peraí. Ai... Ai, que bonitinho, não é? Vamos, gente. A gente caga aí, sabe? A gente caga aí. Ai, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Sai, bugger. E aí? Pai, ele sobe a pedrinha e ele sobe. Ai... Vão. Vai. O Léo ficou. Voltou ainda? Ele não vai presenciar. Se você não der a mão pra ele ele volta. É? Eu parei pra pegar uma fruta. Eu achei que vocês iam rolos pegar o véu. É um pavão, deu pau na sua mão. Pera eu, pera eu. Peguei o arbusto pra falar que não peguei não. Cadê o Leo? Alô? Aqui que começa a dinastia do deserto. Não. O deserto não é chinês. Ah, então é isso que eu ia falar, tava parecendo uma coisa chinesa, sei lá o que. O deserto é romano. O cara trata esses caras não. Pelo menos parece romano. É egípcio o deserto, porra. Não, mas tem a roupa do romano do soldado. A roupa sim, mas o deserto é egípcio lá. É o tema. Não. Não, é tudo egípcio. É egípcio, maluco. É egípcio, era junto com os romanos, caralho. Mas ali, você não viu que tem as casas dos romanos? Sim, mas o tema das paradas é dos egípcios. Não é, é os dois. Não é. Até na parte dos romanos você pega coisas dos egípcios. Pega vasos egípcios. Vamos gente. Eu tô seguindo aqui. Quem que eu tô seguindo? Eu e o Léo. Ah tá. Tô só seguindo. Eu não compactuco o que vai acontecer. Por que que só o Rafa tem cabeça de borba aí vocês não? E nós não. Não quer usar. E aí, onde que vocês arranjaram a cabeça de borba? Matando aquele bicho. Por que que eu não gosto de ficar sozinho? Eu não quero ir na frente. Mas eu não tá sozinho, né? Estamos juntos. Mas vocês tem que aparecer na câmera, pô. Ele ainda tá aparecendo. Não tá não. Só tá um monte de risco passando na minha tela que tá deixando me incomodado. Escoisa o mouse pra trás, velho. O scroll. Tá no máximo já. E aí, pra cá? É. Não sei. Ali é a entrada ali. Olha. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Se tem uns cara leva 60 e apertou, tu tá com medo. Não, aperta aí. Só aperta aí. Ai, ai, a vida! Por que? Eu não aguento? Só porque... É que tem que passar protetor solar. É. É. O meu queimado. Caralho, bicho. Viu? Saiu no compactu. O que aconteceu assim? Não. Eu tô só vim por... Porque é sem graça. Não, o cara ficou calo. É, eu vi. Escuta aí. Não compactu. Falei, caralho. Qual que é a fita? Dali? Tem que fazer o protetor solar. Ah, é? É. Nossa, era... E era pra eles... Cês fizeram de piada? É. Ah, tá. Uma emmenagem com você. Uuuuh. Que diversão. Alegria. Caralho, bicho. Esse é o mui. É o que ganhei no bobo. Oi, que deu ideia. Ah, mistério. Ah. Vá, treine. Vai testar o bagulho da pedrinha que eu falei. O bagulho da pedrinha? Te dá a pedrinha do boss pra ele. Ah, não. Ele já tem, não tem? Não. Tem o quê? Meu pau. Ah, seu pau o quê? Sumiu. Ainda bem que o Mr. Chair nasceu. Oi. É, não dá. Não é negociável. Felizmente. Você vai ter que passar as moedinhas pra ele. Passar as moedinhas pra ele. Tweet Tinto Fato. Escreve que não é negociável. Senão ia dar as minhas moedinhas pra você. Pô, o Dano devia ter divulgado a tweet ali, né? Devia, né? E aí? Quer fazer o... O meu falta agora um pouquinho menos de... Quase uma barrinha. Opa. Eu tenho. Eu tenho. Oh, bora que todo mundo tá aqui. Vou fazer uma missão ali, ó. Eu tenho uma missão ali. Ajudei a matar os bichos ali. Não, eu vou ganhar XP com você. É. Vou matar os bichos. E aí? Olha o tatu. Olha o tatu. Olha o tatu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu deixei até uma porçãozinha ali. Queijo. Não ia ser Mortal Kombat. Mortadela. Coisa tudo ali na geladeira. Faça um filminho. Você assistiu do palhaço inteiro? Eu não assistia. Porque o ministério falou que ia. Eu não assistia. Ah, eu assisto, pô. Aí eu fui parar no Top Gun. Ah, é verdade. Eu não tinha assistido no Top Gun. Eu gostei. Achei mó bala. Pô, eu quero assistir no Top Gun também. É bem bom. Bem bom. Você assistiu o Top Gun? É. Ou coisa da praia ali também. É bom. Eu assisti de mim. Ah, eu não quero fazer essa missão não, gente. Tá bom. Tem que dar sábio. Tchau, tchap4. Tchau. Vamos assistir filme. Olha o filme. Tem um negócio aqui. Olha, tem um negócio aqui. Olha ele. A cavaleza. Mais um assistindo. Mais uma pintura. Ai, ai, bicho. Tá maluco, tiozão? Para de bater no mistério. Não bate no nosso mistério. Toma. Ele já morreu, mas eu fiz. Tem que escolar também. Caralho. Obrigado, gente. Tchap4. 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 É só bater um pouco no bicho. É, mas eu não aguento. É. Pega desde o começo. Ai, eu danço. Se você tiver outros. Ai, eu danço. Então, eu não sei dos caras giradores. Dança, dança, gira, gira. Dança, gira, gira. Dança, gira. Dança, gira. Ai, ai. Tá abrindo minha calcinha? Tá abrindo minha calcinha. Eu nem sabia que tinha sido É, dá pra ver mesmo Tá vendo minha calcinha? Esses ovos caem pra baixo Tem que viajar lá pra baixo Pra depois ir pra cima Só pra entregar uma missão Tchê, tá pra dançar em badaca O Rafa no meio da... Ai, eu olhei o Rafa lá antes dos teletransportais Eu vi lá o Rafa no meio Ou lá da... Pô, acertei o duelo, calma aí lá, eu tô tentando minha roupa Não, não, tranquilo, tranquilo Fala que a baia é a missa Pra duelar de três Tem que... Ai... Ai... Eu não, não, não... Dale... Fala esses dois aí agora Não, velho, você ganhou, Zay, eu sei o Rafa Não, mas eu que ganhei eu decido Quem ganha continua Eu tomo com ela, velho, nunca fiz isso na minha vida O que joga? Só mate Proibido cura, só a porrada Ah, agora ele coloca as regras só porque as que nem usou aquela vez Né? O trapaceiro Os cara tem... Coisa... Os... As espadas não chegam nada de vida Ah, morri, porra Falta o que eu falei Perdeu pro iniciante, velho, primeira vez Primeira vez Você ganhou O cara matou o NPC e tá falando que é o iniciante Que NPC? Você? Caralho A distância Só pega um pouquinho O cara se escondeu na mato, velho Pega aí Ai Ô, ô, ô vem vem vem! ou lá! Cansou, meu carinha, eu esqueci que não pode usar aquele gol Os cara não tão nem me tocando na minha vida Vem aqui pra pé Deixa eu ter minha armada Começaram a te ameaçar Nem que eu apertei meu Q Esse daí não serve pra nada É só ficar longe O meu Q é giratório Os cara não dica Perdeu Você quebrou meu negócio e continuou No negócio assim É lógico, eu que tô batendo, não gasta estamina de bater Claro que gasta Claro que não, bater não gasta estamina Bater forte e caça Não gasta Não, alguma, é, é, o que que gasta? Como assim não gasta batendo forte? O meu gasta A mina é só desviando e defendendo O meu gasta quando eu bato forte Não gasta não Pega aí, chama alguém aqui no QP Eu não sei Eu não sei Chama, só chama Só pra fazer um teste Defende aí o meu Cara, eu não aceitei Você não aceitou? Cara, idiota Pega aí Fim, não defendendo Quebrou? Não, não é pra ter, é outra coisa É, não gasta nada, gasta Gasta? Não gasta, não gasta, por quê? Qual que ele gasta? O amarelinho, olha lá o amarelinho dele descendo Agora não desceu Não gasta Olha lá, olha lá O que que você faz pra gastar, Léo? Eu só clico pra bater forte Não, vai matar a desgraça É da mãe É alguma perca, hein Deve ser alguma coisa das suas armas Não, é uma armadura, na verdade, né Que eu não mexi nessa porra Mas é bem pouquinho, Léo Nem faz diferença no X1 Faz sim, quando você bate no meu negócio lá E quebra o meu escudo Era pra voltar mais rápido Só que eu não volto É que eu não deixo, Léo Eu vou bater forte assim, ó O primeiro porradão que eu bati nos escudos Eu já emendei o segundo Já acabou o seu É duas porradão de carregado Já quebra a guarda Nossa, tô tendo que apagar fogo, né Pô, de uma cidade que merda é essa? É Uma missão da história, acho É, é, é Já foi, tudo só estamina O Léo te segura muito, fica defendendo muito Já foi lá Aí, 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 aí Já foi lá Você defende e depois dá o bagulho Não tem estamina que resolve Agora vai ter. Agora vai ter. . 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 A mulher falou que é uma vagabunda, meteu o fogo. Uma velha luta. Ai ai. Chega lá. Quantas vidas você tem? 8,700. E aí, vai fechar para assistir filme? Agora é a luta. Eu só termino a derrubar minha arma. Quer falar para o Léo parar de insistir aqui que ele não cansa? Enquanto o mistério está ali, tem que fazer alguma coisa. Né? Antes de sair eu tenho que ir lá, fazer o bagulho que faz todo dia que eu esqueci hoje. O que faz todo dia? Punheta? É, mas... Olha o bagulho da arma, ó. Ih, Léo. Ih, Léo, não se acertou com o Rafa não? Não conseguiu ganhar da tonta do pesadelo? Eles ficam brincando entre eles. Ele ganha de mim porque eu não tenho armadura. Deixa eu pegar minha armadura. Ué, a culpa é minha agora. Vocês estão chamando eu para o duelo? Eu não falei nada. Ah, apertei errado. Boa, Léo. Você vai ganhar, hein? Abriu o caminho, hein? Ó, ganhou. Vou morrer. Tá deixando, coisa feia. Ih, mas o Léo vai morrer antes? Ele vai perder o Léo aí, Léo. Morreu. Ó, Léo. Ó, Léo. Ó, Léo se emocionou. Eu deixei ficar com 100 de vida ali. Nossa. A Rafa deixou o Léo se emocionou. Ó, Léo, misterio, você tá falando merda pra caralho. Vem aqui ganhar dele então. Vamos ver se você consegue. Eu não tenho Léo 60. É, um misterio não dá não. Caralho, Léo nem carregou minha vida. Mas quando vai pro PVP carrega. Não carregou não. Eu espero então. Agora foi. Ai, Léo. Agora você vai ganhar, Léo. Agora você veio com sangue no Zyla. Ganhou. Caralho. Foi fofoca hein. Foi. Eu errei vários golpes, você não conseguiu matar hein. Chega, Léo. Tá doendo meu dedo já. Não, mas é assim que eu vou ganhar. Não, mas é assim que eu vou ganhar. O balde já tá vindo também. Ah, louvada seja assim. Miau. Eu fico tão feliz de ser ele estar na caverna. Eu ganhei aqui. Olha, ele se matou ali, né? Você teve seu primeiro duelo. Falando que foi meu primeiro, né? Sim. 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 O Google me recomendo o que assistir. Eu te assisti O que assisti Se for falar de tudo Se tiver É Tá falando de filme Continua lendo vai Nossa caralho Só na cabeça Só na cabeça é bagulho Só na cabeça Pesado Foi comprar armadura Não foi comprar armadura Foi fazer o bagulho do Do bagulho roxo lá Eu não tenho dinheiro Comprar armadura Eu não tinha comprado Caralho Pesado de coisa quando Todo mundo já fecha o jogo Eu falei antes lá Eu falei Só não falei o que que é Ele falou um pedaço Só falei o bagulho que faz todo dia Eu perguntei se era punheta É então Eu só fiquei com isso na cabeça O verdadeiro batendo punheta Saiu o Terrifier 2 já Saiu o Terrifier 2 já Pra baixar O que? O Terrifier 2 aí O palhaço Tô indo perto? Tô tendo nem no Brasil né É legendado A gente tem que comprar rapaz Não é tão fácil assim baixar Deu 10 Tô falando do streaming Na Amazon Prime Pra alugar Deu espadão 10 e caro É baratinho Parece que é lugar pra existir Não Saiu o Purr também Sequência do X Vestido X Tudo 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 X é da O Terror é da O Qual? X Terror de pornô Então eu quero Oxe Eu não É que é uma equipe de pornô Que vai lá gravar um filme pornô Num lugar isolado lá Tem pra caralho Então tá bom É isso que importa 70 é de velha Tá bom É Eu não to reclamando não E dai Começa Tudo Morre lá Eu gosto de dedo ali velho Saiu a sequência agora Acho que é melhor ainda Que intenção Tô tão pobre Não tenho dinheiro nesse jogo agora Pegar essa missão O que que vocês estavam vendendo lá As plantas da qual que era mais caro? Eu não venti não Da de cura O que que foi? O cajado? Aham Quanto? Eu vou pegar um de cada 300 Então é Dá pra deixar um de cada E vender lá Pra quando você Puder fazer pra nós Eu nem limpei Eu não vou correr pra nós Um dia cê vai ter Se vocês financiar Porque eu tô com Minha regra Não, cê pega os itens Cê é foda Olha Uma guia de caveirão Pra pôr no calo Eu Pau Caralho Cabeça de Alquimistro Alezamela Vamos fazer lá A ridezinha Pra fingir que nós Não importa Não, mistério, cê falou do Adão Neo Que teve crítico que gostou Não é todo crítico que não gostou Ah, sim Não, mas é Porque Todos os lugares que eu via Tava falando que a crítica Tão A maioria Falou mal Mas tem os que gostou também Os nerdzinho lá Que faz de coisa Gostou Então, o que eu tava vendo lá Um cara falando O que aí que cê viu Ele gostou Um cara que tava falando No vídeo lá Que os críticos Procuram umas Tipo Algumas bagulhas No filme Tipo Caraca, agora Como que eu posso explicar Que eu não lembro a palavra Que ele usou lá Ah, alguma coisa Crescimento pessoal Uma informação Assim O Erico Borger Tipo, ele falou assim Que Ele gostou do filme Com ressalvas Tem as paradas Que ele não gostou Mas no geral Ele gostou Eu ia falar que é um filme Do Mas assim O Erico Borger Ele puxa o salame Para todo o filme da DC Então, não sei também Ah, que nem entre os filmes É o Batman vs Superman É, ele gosta do Batman vs Superman Olha, tem um mano fazendo Daisy Uma pessoa assistindo Vamos puxar para ela Espera aí que eu não tô no Só nem uma mulher Que tinta de foto Tá em live Pesadelo Tá? É, ele não tá, né? Um homem de pós Pronto, agora é os dois Balanceou, né? E aí, pode pá? Tô, tô no coisa Ad Tô vendo Nick Furry aqui Não sei porquê É, tá um comercialzinho Estranho Mas tá em inglês, né? Não tem português É, prata O que que tá em inglês? O comercial do Nick Furry O que que de todo mundo No negócio lá Que segue a GDM E esse cara tá no destaque? É do Marvel Snap Eu já tô já Alguém consegue explicar? Porque de todos os seguidores Esse cara tá em destaque Que cara? Três, setenta e oito dias Que seguidores, ó? Lá embaixo, na live Onde lá? Os negócios que mostram os últimos seguidores Aí eu fui descendo Aí eu fui descendo Ah, ele compartilhou quanto tempo ele segue É o único acho que fez isso Bora, bora Bill? Bora Bora Vai Tela verde no mistério Ah, logo dele Rivaldo a sua aí Rivaldo?